Gostaria de saber se a menopausa precoce é hereditária. Sim, não sempre. A menopausa precoce tem muitas causas. As causas de menopausa precoce podem ser cirúrgicas, ou seja, fiz uma cirurgia, fiz uma laqueadura, pode me dar também. Realmente, quem mais dá é salpingectomia. A laqueadura, só de cortar as trompas, ela não dá uma grande queda na reserva ovariana, mas sim, quando você retira as trompas, aí se altera a irrigação do ovário, o ovário pode diminuir a reserva ovariana, pode sentir um período de estresse e ela diminui. Cirurgias grandes na pelve também vão diminuir a reserva ovariana. Endometriose, cistos que retiram parte do ovário também. Gestação ectópica, quando foi para a cirurgia, também diminui a reserva ovariana. Depois temos quimioterapia, radioterapia, doenças sistêmicas, como por exemplo, a diabetes também vai ter. Doenças autoimunes também, e essas são as mais frequentes autoimunes. E depois temos as que são hereditárias, como por exemplo, a síndrome de X frágil, ou outras síndromes cromossômicas. Nós temos a informação, aqueles pacotinhos, que são os cromossomos, que a gente vê quando faz o exame de sangue, que se chama cariótipo. Pequenas alterações, essas pequenas alterações sim podem se refletir na minha reserva ovariana. Então, ai doutor, mas se eu tenho alguma dessas síndromes, o que eu posso fazer? Quanto antes vocês engravidam, é melhor. Não dá para reverter a grande maioria e a baixa reserva ovariana, ou seja, a menopausa precoce e a falência ovariana, não dá para reverter, não dá para eu pegar esses óvulos que já morreram e melhorar. O que sim você pode fazer é, minha qualidade geral é baixa, eu posso mudar todo o meu corpo, ou seja, melhor a alimentação, mais vitaminas, atividade física, diminuir os processos inflamatórios, tirar o glúten, por exemplo, em que for alérgico. Essa paciente vai ter o melhor resultado depois de fazer isso do que se ela tem todos esses fatores negativos. Uma diabetes mal controlada, tudo isso vai dar resultados piores. Mas, minha reserva ovariana, eu posso ter mais óvulos para sempre? Não, quando você tem uma baixa reserva ovariana, tua baixa reserva ovariana pode ser baixa, mas ainda estar prejudicada por fatores externos, ou seja, você mesma, ou pode estar aproveitada ao seu máximo com todos esses fatores. Então, isso é importante. E sim, hereditário pode ser em alguns casos. No caso de falência ovariana precoce, é possível engravidar? Vamos ver aqui. No caso de falência ovariana precoce, é possível engravidar com ovo doação? Sim, é possível, porque a falência ovariana precoce, ela não me altera o útero. Uma mulher pode retirar os ovários e com o útero ela consegue engravidar ainda. Tratamento com PRP, rejuvenescimento do ovário pela infusão de PRP. PRP são plasma rico em plaquetas. No Brasil não é permitido fazer, então não é feito. A evidência científica é bastante controversa. Tenho pacientes que sim fizeram o PRP, não fizeram com a gente, fizeram fora do país. Conversei com alguns colegas que chegaram a fazer em algum momento, mas depois isto foi isto foi suspenso como uma terapia. Não é uma terapia, é um processo totalmente experimental. E hoje não consideramos a infusão de plaquetas como um processo de tratamento. Só para que vocês entendam, quem é a candidata a qualquer tipo de tratamento experimental? Mulheres que entram na falência ovariana muito cedo. Quando as mulheres entram na falência ovariana depois dos 40 anos é muito difícil a gente conseguir reverter ou conseguir bons resultados. Então, quando tem falência ovariana, ciclos longos, FSH alto, ciclos que estão muito esparsos, ovulações raras, diríamos, essas pacientes, fazer aqueles tratamentos experimentais, em geral, se tem mais de 40 anos, terão um resultado muito, muito limitado. Vale a pena, talvez, em mulheres mais novas. Tchau, tchau.